Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os SCPs mais perigosos do mundo, parte 9. Lá no canal do Skyrocks, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Agora trazendo um pouquinho de terror pra vocês. Falando sobre SCPs, já tem um tempo que eu não trago um vídeo sobre esse assunto que eu acho bem interessante, beleza? Com certeza! Então só bora acompanhar aqui comigo, deixando, é claro, primeiro aquele seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está aqui, ó. Para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o Tobarão? Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta. Ah, e bora apagar a luz pra poder deixar mais... Medonho! Uuuu! Vamos lá. Fundação SCP é rir, rapaz. Oi, eu sou o Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bora! Bom, vamos dar aquela relembrada básica nas classes. Temos a classe Safe, que é a classe Segura, onde os SCPs são mantidos de forma bem mais fácil, eles não escapam. Vamos pra classe Euclidio, onde os SCPs eles são mantidos de uma forma um pouco mais complicada, mas eles ainda continuam sendo mantidos. Ok! Vamos para a classe Keter, onde os SCPs nessa classe são muito difíceis de serem contidos, e até às vezes eles não são. Isso acaba dando uma complicada. Temos também a classe Apollyon, que é a classe que é impossível de ser contida. Não há algo que fazer, não tem meios no mundo que consegue conter ela. E a nossa próxima classe é a Thalmio. E essa classe são SCPs do tipo que eles não servem pra atrapalhar e não fazem tão mal pra humanidade. Na real, eles até fazem mal pra humanidade. Só que eles estão em prol de ajudar a fundação. Bom, agora que vocês sabem todos os SCPs, vamos ao vídeo. Faltou a classe do tubarão, mas tudo bem. É bom não falar mesmo, porque ninguém aguenta não. SCP Pip Pip Classe do objeto que... Gente, você está ferindo os sentimentos dele. Ele só está tentando nos ajudar. Tá, podemos talvez só fazer uma nova classe de objeto pra essa coisa. Apollyon... Que tal, Thalmio? SCP SCP-729-J Pip Pip Classe do objeto? Thalmio Oxi É... Como vocês estavam esperando, é a primeira vez que eu falo sobre um objeto Thalmio aqui pra vocês. Esse é o Pip Pip Essa criaturinha amarela que vocês estão vendo, ela é como se fosse um urso feito de fibra. E atualmente ele está na mesa lá, guardada na gaveta do escritório do Dr. Niles Hansen, que é um cara muito importante da fundação. Só que ele não está lá por acaso, vamos à história de como o Pip Pip apareceu. Fala aí. Se eu não me engano, no nosso vídeo de número 3, nós falamos do SCP-106. Basicamente, o SCP-106, ele tem o poder de se materializar nas paredes. Onde ele pode fazer um portal na parede dali e sair aqui em cima, esses negócios. Então ele é da classe Twitter. Ele pode fugir facilmente, mas a fundação estava fazendo o possível pra mantê-lo lá. Esse Hansen que eu falei pra vocês, que ele é muito importante pra fundação, resolveu fazer uma visita ao SCP-106. Onde ele acabou sendo enganado e foi preso dentro de um armário e o SCP começou a fugir. Só que na hora que o SCP começou a fugir, do nada, apareceu o Pip Pip. Ninguém na fundação fazia ideia do que era aquilo. Mas eles estavam percebendo pela câmera que o SCP-106 começou a recuar do Pip Pip. Ele começou a ficar com medo. Assim, voltando pra dentro da sua cela, soltando o doutor e se trancando e ficando lá. Tipo, ele tinha a oportunidade de fugir e mesmo assim ele voltou. Só porque ele viu aquela criatura de pelúcia. Ao ver aquilo pelas câmeras, muitos funcionários de seguranças começaram a descer pra ver o que estava acontecendo. E ao chegar perto do Pip Pip, eles começaram a ficar angustiados. Começaram a ficar com medo. Alguns corriam pra dentro de armários, pra dentro de caixas, corriam, se escondiam e ficavam com muito medo daquilo. A sensação que o Pip Pip causava era bem pesado. As pessoas realmente estavam com medo dele. E foi assim que surgiu o SCP Taumeo que salvou o Hensen. Hensen ainda tinha um pouco de medo da criatura. Ele ainda tem, na real. Mas ele conseguia pegar ela. E foi aí que esse SCP começou a ser muito útil pra fundação. Onde diversas criaturas como o SCP-2006, o SCP-1322, o SCP-303. Que alguns desses eu já falei uns vídeos atrás. Começaram a ter encontros com essa criatura e devido a eles terem medo dela, do Pip Pip. Eles conseguiram conter ela mais fácil. Então o Pip Pip é muito importante. E o Hensen guarda ele na sua mesa. Porque é como se fosse um amuleto da sorte dele. Mas como eu disse pra vocês, ele não tem só efeitos de SCP como também humanos. Imagina se o Pip Pip cai nas mãos erradas. Pode dar muito problema, vocês não acham? Verdade. SCP-040. Filho da evolução. Classe do objeto. Euclidio. Esse SCP basicamente é uma menina de cabelo rosa que tem heterocromia. Ou seja, ela tem um olho de uma cor e outro olho de outra. Se você prestar atenção nesse caso, o olho amarelo dela é um olho que ela não enxerga. Bom, vamos explicar por que ela é Euclidio. O motivo dela ser Euclidio é porque ela está mantida ali. Mas ela pode fugir. Só que no momento ela é uma criança. Ela tem mais ou menos 8 ou 9 anos de idade. Então ela é muito inofensiva. Ela tá aprendendo as coisas do mundo ainda. Só que ela tem um poder muito estranho. Em tudo que ela toca, se ela se concentrar muito. Imagina que ela pegou um brinquedo. Ela se concentra muito naquele brinquedo. Ele meio que cria uma vida. Só que eles fazem tudo pra obedecer ela. Cara, isso é muito fantástico. O poder desse na mão de uma criança. Só que pode ser muito perigoso também. Porque agora ela tá mantida. Tão ensinando coisas boas pra ela. Mas se ela escapa e aprende a maldade. Ela começa a criar criaturas e bota tudo em controle dela. Porque qualquer objeto que ela transforma. Fica como se fosse um bicho de estimação pra ela. Então imagina se ela por algum motivo se irrita. E começa a aprender maldade. E usa isso pra fazer o mal. Ela seria muito perigosa e difícil de conter. Obviamente porque ela tá tranquila. Não estou fazendo nada com ela. Mas acredito que se um dia ela começar a se rebelar contra a humanidade. Ela vai ser totalmente neutralizada. Sendo assim ela é um objeto euclídeo. Porque por enquanto ela tá de boa. Mas será que ela vai ficar de boa muito tempo? Eu espero que não tenham que neutralizá-la. E ela aprenda a se comportar. Espero chegar na adolescência pra você ver. É verdade. SCP-4005 Lâmpada de Mesquita Classe do objeto Apolion Ah, vamos lá Apolion Ih rapaz Agora os impossíveis O SCP-4005 Se refere a uma lâmpada de mesquita de vidro indestrutível. Como eu disse pra vocês ela é indestrutível. Realmente não tem como. Já tentaram martelar, já tentaram jogar, já jogaram água, tudo. O que acontece dentro dessa lâmpada é que ela tem meio que um fogo dentro. E ela fica lá porque ela é bem gigante. Se alguma pessoa chegar na parte do Egito onde ela tá e começa a olhar pra aquela lâmpada. Elas vê meio que uma cidade de fogo. E elas sentem muita vontade pra aquela cidade. Oxe O mais estranho é que as pessoas que veem aquela lâmpada e sentem vontade pra essa cidade. Elas começam a caminhar pelo mundo. Quando de repente elas só desaparecem. Como se elas tivessem ido pra tal cidade. Obviamente eles colocaram alguns chips de rastração nas pessoas que olharam pra lâmpada pra fazer um teste. Pra saber o que que acontecia com elas. Mas elas só somem do nada. Tipo, só perde o sinal. A maioria dos sinais quando são perdidos nas pessoas que eles fizeram testes foi na China. Então acredita que esse portal pra esse tal outro mundo esteja por lá. Só que a China é extremamente gigante. E elas desaparecem em vários lugares. Não tem como saber onde fica esse portal. E quando você vai entrar lá dentro. Alguns funcionários resolveram entrevistar algumas pessoas que olharam pra essa lâmpada, pra esse fogo. E a pessoa ela fica em abstinência a ir pra essa tal cidade. Ela descreve como uma cidade fantástica do fogo. Tipo, algo assim. Algo extraordinariamente incrível. E ela quer ir pra lá nem que seja a pé. Não se sabe o motivo da lâmpada fazer isso com as pessoas. Mas ela é muito perigosa. Porque se todo mundo começar a olhar praquilo. O que que vai acontecer? Vai todo mundo sumir? Vai todo mundo ir pra onde? Ninguém sabe. Por isso ela é a polio. Ela é impossível de ser contida. Eu não posso falar onde ela está. Ninguém pode saber onde ela está. Mas por alguns motivos. Algumas pessoas acabam chegando a ela sem querer. A fundação tenta fazer o possível pra que ninguém chegue. Mas sempre tem um ou outro que acaba passando sem que a fundação perceba. Nossa. Lâmpada maneira. SCP-1000. O pé grande. Classe do objeto. Kitter. Se eu sou um chulé agora, hein. Ah. O pé grande. Bom. Obviamente a fundação resolveu pesquisar sobre o pé grande. E eles classificaram como SCP-1000. De repente uma equipe resolveu fazer um acampamento. Quando eles estavam andando pela floresta. E literalmente eles encontraram uma pegada gigante. E essa pegada gigante. Eles resolveram dar uma pesquisada. E perceberam que era uma pegada como se fosse humana. Mas muito maior do que o normal. Daí que veio o nome pé grande. Só que aí existe muitas dúvidas no mundo. Mesmo que a gente sabe se ele existe ou não e tals. Não tem nada comprovado que ele exista. Mas também não tem nada comprovado que ele não exista. De acordo com a fundação. O pé grande. Ele é uma evolução. Tipo. De homo sapiens. Igual aos humanos. Só que ele teve uma mutação genética. Que fez com que ele crescesse demais. O motivo da gente não conseguir encontrar pé grandes. Foi que eles foram todos exterminados. Por um tipo de vírus que eles desenvolveram no corpo deles. Então para eles não matar a humanidade. Que são. Nós. Exterminaram. Grande parte deles. Eram cerca de 10, 15 mil. Tipo. E exterminaram tudo. Já para eles não passar essa mutação genética. Para a gente. Tipo. Essa coisa que eles tiveram. Meio que um vírus. Uma doença. Não sei dizer. Mas. Um ponto interessante disso. É que. Eles são normais. Eles não são do mal. A fundação só está contendo uns um ou dois que eles tem. Para meio que não acabar com isso. Só que o problema é. A gente não pode chegar perto deles. Por causa que eles desenvolvem esse tipo de doença. Que se passar para a gente. É altamente fatal. E se isso passar para mim. E eu vou lá. E passo para outra pessoa. Que passar para outra pessoa. Que passar para outra pessoa. Acabou. A humanidade vai se extinta rapidamente. Porque a doença é bem letal. Mas esse é um dos SCPs mais famosos. Até porque muita gente até hoje. Fica pesquisando sobre. E dizem que alguns ou outros. Acabam vendo eles. Você acredita que o pé grande existe? Deixa aí nos comentários. Ele existe. Tá aqui. Meu pé é grande pra caralho. SCP. 927. Casa Contagiosa. Classe do objeto. Euclídio. Olha aí. Coisa horrorosa. Ela é simplesmente uma casa que fica. Onde obviamente eu não posso citar. Mas vocês vão fazer ideia. Quando eu começar a dar detalhes dela. Mas dando detalhes sobre a casa. Ela é uma pequena residência. De mais ou menos três andares. Só que o estranho é que você nota. Que ela está completamente destruída. Se você entrar lá dentro. Tem muitas coisas velhas. Tem coisas quebradas. E tem diversas coisas. Muito antigas. Só que a casa ela não entra em decomposição. Você percebe que ela está velha. Está destruída. Mas a casa não destrói mais que isso. Ela continua naquele nível. Foi aí que quando a fundação resolveu dar uma explorada dentro da casa. Eles encontraram uma coisa bem peculiar. Havia dois cadáveres. Um de uma mulher. E o outro de um homem. O cadáver masculino. Ele mostra sinais de trauma na cabeça. E pescoço. E também ele tem cortes graves. E bem grandes na perna. Já o cadáver feminino. Mostra sinais de como se tivesse alguém estrangulado ela. E ela também tem alguns traumas na costela. Mas aí você se pergunta. O que é que aquilo ali está fazendo lá dentro? Por que é que aquelas coisas estão lá? Não faz nenhum sentido. E por que é que essa casa é um SCP? Tipo. Beleza. Só uma casa que se recompõe e tal. Foi aí que eles descobriram que pelaquela área. Tinha mais algumas casas de família. Só que de repente. A casa do lado ali perto. Aconteceu a mesma coisa. Ela não virou a mesma casa. Só que ela só simplesmente destruiu. Cara esse SCP ele é muito interessante. E quando entravam lá dentro. Encontravam o cara com o mesmo DNA do cara da outra casa. E uma mulher com o mesmo DNA da mulher da outra casa também. E eles estavam com os mesmos sinais. Tanto a mulher com o estrangulamento. E o cara com os cortes. Foi aí que descobriram que essa casa. O SCP-927. Criou um tipo de micro-organismo. Que a gente vai chamar de SCP-1... Não. SCP-927-1. Esse micro-organismo. Se ele sair dessa casa e for pra outra casa. Ele vai começar a crescer lá. E ele vai tentar tornar... A casa que ele tá. Igual a casa principal. No caso SCP-927. Só que agora tá tudo tranquilo. Ela é euclídeo. Porque ela não pode sair do local. E tá tudo totalmente contido. E eles tentam exterminar qualquer... Coisa que tente sair daquela casa. Essa área ela fica no lugar onde teve um acidente nuclear. Se é que você me entende. Por isso eu falei que você vai fazer mais ideia onde fica. Mas enfim. Depois de ter esse acidente nuclear. Essa cidade ela foi completamente fechada. E botada tipo... Em quarentena. Ninguém entra. Ninguém sai. Até porque não tem mais ninguém lá dentro pra sair. Mas ela é muito perigosa. Por causa desse micro-organismo que tem nela. Se esse micro-organismo começa a se espalhar pelo mundo. Todas as casas vão ficar com o mesmo estilo. E o que mais ele pode fazer se eles saem? Imagina se esse micro-organismo junta com outro micro-organismo. A merda que ia dar. Poderia criar um micro-organismo muito pior do que só esse. Que já é muito ruim. Interessante. Mas esse foi o nosso vídeo de SCPs de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Qual o próximo SCP que você quer ver no nosso vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Bom, a gente tá aí. Canal do Skyrox. Trazendo um pouco mais de SCP para nós. A parte 9. Muito legal esses SCPs aí. As classes novas também. Que eu não tinha visto ainda. No caso a Polion. Na verdade eu já tinha ouvido. Não lembro se ele chegou a falar. E a Talmiel. Que eu não lembro também. Eu acredito que seja a primeira vez que eu tenha ouvido aqui no canal dele. Não tô lembrado dos outros vídeos pelo menos. Mas, né. Muito legal aí. Esse primeiro também foi bem intrigante. Parece ser um bicho de perruça. Alguma coisa assim. Me veio na cabeça. Sei lá. Né. E conseguir ter um Apolion. Então, uma bagulha doida mesmo. Imagina quando chegar na classe do Tubarão. Já pensou? Bom, gente. E é isso. Se vocês quiserem mais vídeos do canal do Skyrox. Tá bom? É só me pedir. Deixar nos comentários aí. Se tiver muito like. E ir pedindo algum vídeo específico dele. Ou de outro canal também. É o que eu estarei pegando pra assistir. Tá bom? Vou deixar o link dele na descrição aí. Pra vocês poderem ajudar o cara. E é claro. Antes de eu sair. Eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal. Que tem apoiado meu trabalho diretamente. Muito obrigado por eles estarem me apoiando. E assim me dando força e ânimo pra trazer vídeos todos os dias. Para alegrar o meu, o seu e o nosso dia. E é claro. A você também. Que é inscrito no canal. Que deixa sempre seu like. Compartilhamentos e comentários. Tá sempre aí. Acompanhando também o meu trabalho. Me dando esse mesmo ânimo e força. Valeu mesmo. Gente. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. ALECHANDRIMARIA ALECHANDRIMARIA ALECHANDRIMARIA